Convidamos o senhor Alexander Meneses da Universidade Autônoma de Bucaramanga para a sua apresentação no painel Bioeconomia e Bioenergia na América Latina. Muito boa tarde aos assistentes a este foro sobre generação distribuída na América Latina. E gostaria de agradecer a os organizadores deste evento, a nome meu, a nome da Universidade Autônoma de Bucaramanga, a nome do Centro de Biotecnologia Ambiental de Esforço e Diretor, e muito particularmente do nosso Programa de Ingenieria na Energia, que o próximo ano estará cumplindo 20 anos e somos um dos primeiros três Programas de Ingenieria na Energia na América. E nesta sesión estaremos compartilhando algumas experiências sobre a perspectiva que temos a nível dos conceitos e aplicación da bioeconomia e, muito particularmente, da biologia na região. Então, bem-vindos a esta conferência. Então, como lhes disse, nosso tema em dia de hoje é a bioeconomia e a bioenergia na América Latina. A minha apresentação a querido titular com base em duas perguntas. Qual bioeconomia desenvolvemos? Qual bioeconomia medimos? E a razão disso é a seguinte, que temos que entender muito bem a que nos estamos refirindo quando fazemos uso ao termo bioeconomia. A razão fundamental é a seguinte, quando miramos a sua definição, em primeiro lugar podemos encontrar múltiplas definições de acordo com o contexto, e muitas vezes é melhor acogerse a as características básicas do conceito. Entre as características básicas do conceito de bioeconomia, eu quero rescatar duas delas que me parecem as mais importantes. A primeira é que a bioeconomia implica a utilização da biomasa, seja biomasa virgem ou biomasa residual, mas compromete ao mesmo tempo a produção sostenível de bienes e serviços. O que acontece com esse componente ou com essa característica da bioeconomia? Quando inclui o componente de um compromisso de produção sostenível de bienes e serviços, entendemos que toda bioeconomia em aparência é boa ou amigável com o meio ambiente. E quando falamos do uso de biodesetos, muitas vezes pensamos que toda economia ou toda bioeconomia deve ser de carácter circular. E então, a grande maioria das pessoas muitas vezes nos matriculamos, sem quererlo, em esta intersecção entre dois bloques da economia, o bloque da bioeconomia e o bloque da economia circular. E muitas vezes entendemos que não precisa a bioeconomia ser circular para ter um compromisso com a sostenibilidade, para ter um compromisso com o desenvolvimento sostenível. A razão qual é? Que tanto a bioeconomia como a economia circular apuntam a sistemas, processos que tenham baixa huella de carbono, que se possa, através deles, reduzir a demanda de carbono fósil, que de alguma maneira se logre um uso mais eficiente dos recursos e obviamente uma compatibilidade ambiental. Quando introducimos, sim, o conceito de uso de correntes de desechos, necessariamente estamos nesta parte da bioeconomia, que seria a bioeconomia circular. Mas as outras três características são comuns tanto a a bioeconomia como a a economia circular. Sin embargo, devemos entender que há sectores de la bioeconomia que nunca poderão ser circulares. En efecto, eu diria a grande maioria. Quando miramos o balance, por exemplo, de uma região como a União Europeia, que é uma das que tem, que está pionera, por decirlo de alguma maneira, em esses temas de bioeconomia e que tem os balances mais sólidos e os inventários mais sólidos de suas fuentes energéticas, nos damos conta de que por menos um 80 ou 81% de essa biomasa não pode ser parte da bioeconomia circular porque é uma biomasa de primeiro uso, uma biomasa que se vai em consumo de alimentos tanto para humanos como para animais e na produção de energia. Estamos falando, obviamente, combustíveis líquidos e combustíveis gaseosos. As oportunidades que temos, então, para fazer bioeconomia de carácter circular se encontram em os desechos agrícolas e os desechos metabólicos resultantes desta parte da produção e também em os produtos de tipo ou de origem biológico que abastecen outros sectores da economia e que, eventualmente, podem ter uma segunda fase de uso mínimamente como bioenergia. Então, tem que entender isso e é que não toda bioeconomia necessariamente é circular, mas isso não a faz necessariamente nociva para o meio ambiente. Tem um compromisso. Agora, há bioeconomia que não necessariamente é boa para o meio ambiente porque pode implicar o uso de substâncias tóxicas ou traer outro tipo de impactos como deterioro, por exemplo, dos ecosistemas. Outra coisa que é importante entender é que a connotación do sufijo bio muitas vezes nos faz pensar que todo o bio é muito bom. Sin embargo, fazendo uma revisão da literatura durante os anos 2014 e 2017, encontrei que a maior parte de artículos científicos que falam de bioproductos ou bioprocesos não aportam evidências de que seu bioproducto ou seu bioproceso seja, efetivamente, compatível com o meio ambiente. E a razão é que muitos deles não fazem ou não aplicam metodologias como o life cycle assessment, ou seja, a evaluação do ciclo de vida, que permitam avaliar esse comportamento ou essa connotação de compatibilidade ambiental de um produto ou de um processo de carácter biológico. A segunda característica importante do conceito da noção de bioeconomia é que a bioeconomia em si mesma deveria incentivar a produção baseada no conhecimento e no domínio dos conhecimentos de tipo biológico para poder fazer biotecnologia. Isso nos leva a o seguinte, e é que dependendo do país e dependendo do desenvolvimento do seu sector econômico, muitos países já começam somente a limitarse a considerar como bioeconomia é o estrictamente baseado no conhecimento. E o sector primário da produção bioeconômica, como pode ser a agricultura, não incluem dentro de seus balances de aporte a economia em geral por parte dos processos biológicos. Então, isso tem que entender, porque muitas vezes vamos ter afão nos anos futuros de comparar qual país ou qual região tem maior desenvolvimento em bioeconomia e possivelmente os pontos de referência sejam distintos. Isso também leva a que as estratégias e políticas de país sejam distintas. Algunos países darão privilegio a alguns sectores da economia e outros a outros muito distintos de acordo com suas prioridades de desenvolvimento. Então, com base nisso e tratando de abordar um pouco as perguntas já um pouco desde o conhecimento mais cercano ao que me compete, quisiera passar a mirar o caso colombiano e responder a primeira parte da pergunta. Qual bioeconomia aspira a desenvolver a colombia? Que basicamente esse interrogante termina sendo que bioeconomia pode desenvolver com um relativo êxito nos próximos anos ou se esperaria desenvolver com uma melhor expectativa nos próximos anos. Para isso, temos que irmos em um escenario de tempo e olhar que a bioeconomia em colombia tem seu primeiro momento. Ou seja, a bioeconomia de carácter industrial é um conceito um pouco mais moderno e não esse conceito agrícola tradicional, tem um primeiro momento com a política de desenvolvimento de combustíveis líquidos para transporte. E, depois, vêm outros momentos que são bastante interessantes, como, por exemplo, a necessidade ou a que tem o país de tratar de fazer parte da OSD e que o levou, por exemplo, a ter uma política própria de incentivo ao desenvolvimento da biotecnologia para fins comerciales. Esos momentos se dan sobre os finales da década passada e são os compromissos que, depois, o país adquire em materia de sostenibilidade com a Agenda 2030. Em esse período de mais ou menos 4 ou 5 anos, Colômbia se mantém em sua perspectiva de diversificar a matriz energética, a qual temos neste momento um problema importante, e é que é dominantemente hidráulica. Isso faz considerar uma matriz relativamente limpa, mas demasiado concentrada em um só setor, então, não a faz confiável nem a faz diversa. Estamos demasiado dependentes de um único recurso. Então, Colômbia começa a fomentar isto, as FNCR, as fontes não convencionales de energia renovável, e, obviamente, dentro desse paquete, a biomasa cobra um valor muito importante e ocupa um regalo muito importante dessa política. Todos esses antecedentes fazem que o governo colombiano estabelezca isto, que se denomina a misão, se ha estabelecido a denominada misão de crescimento verde, que, ao final ou a mediados do ano 2018, leva ao estabelecimento de uma cascada de políticas para lograr esse crescimento verde, e que inicia com uma estratégia general para a consecução e implementação de objetivos de desenvolvimento sostenível no país. Depois vem uma lei que dá um incentivo ao aproveitamento dos resíduos sólidos e cierra com a denominada política de crescimento verde, onde, novamente, a bioenergia é um dos pilares fundamentais. Sumado a isso, obviamente, ao estímulo à investigação de base biotecnológica e ao aproveitamento da biodiversidade. O mais reciente que temos é desde hace um mês ou um mês e meio, este documento que estimula a aplicação de estratégias de circularidade em o manejo dos sistemas de potabilização e de saneamento de água no país. E é, novamente, uma visão muito orientada ao problema energético, porque, fundamentalmente, a circularidade se vai dar ou por o reuso do água ou por o aproveitamento dos resíduos que saem dos sistemas de tratamento de água, que são o biogás e os lobos. Mas quando, de esta maneira que eu posso dizer, que, fundamentalmente, a política de colombia não tem grandes desenvolvimento neste momento ainda em materia de biotecnologia e que se há alguma expectativa para participar na bioeconomia, é através da bioenergia. Mas quando um fala de bioenergia, necessariamente tem que pensar para que energia, porque normalmente a bioenergia sirve para apalancar processos de transição energética. Então, nesse sentido, o que tem o país? O país, o que tem o seguinte, a expectativa de colombia é que, fundamentalmente, os recursos fósiles señalados aqui, em color roxo e em color gris, é a dizer, o diesel e a gasolina, fundamentalmente, se mantengan bastante estables. O mesmo que o carbono, que é a barra naranja. E os que têm uma expectativa de crescimento bem marcado e bem definido até 2030 e até 2050, que são os objetivos que tem planeado o país, são definitivamente o gas natural, que é aqui as barras em blanco, e a electricidade, as barras em azul. Mas onde a electricidade tem um forte componente também de gas natural. En efecto, por exemplo, ao ano atual, o gas natural representa mais ou menos o 13, o 14% da matriz elétrica colombiana. Então, a colombia se enfoca a ter esse tipo de matriz energética para os seguintes 15 anos e seguintes 25, 30 anos, desenvolvendo a electricidade composta por renováveis ou com uma maior participação de renováveis, não necessariamente dependendo do água, e uma maior participação do gas natural para fins industriais, para fins domésticos. Mas, com um grande problema, e é que se faz essa aposta em artes de cumplir a agenda 2030. De fato, o plan se chama o plan 266, no sentido de que para 2030 o país deve reduzir 266 milhões de toneladas de emissões de CO2 com respeito a o que se esperaria como linha base para esse ano. Mas, as reservas de gas natural no país estão com esta tendência já desde hace 8 anos. E o escenario que estamos manejando atualmente é o seguinte. Aqui, neste mapa de colombia, vão aparecer uns círculos rojos, certo? E uns círculos verdes. Os círculos rojos nos mostram os principais campos de produção de gas. Fundamentalmente, no norte do país, produção offshore, produção no interior, nos lãos orientais, e onde vemos que o sistema de gas natural colombiano basicamente é uma linha recta para o centro do país e outra linha que bordea a costa norte de colombia com braços que derivam de onde se vai encontrando o produto. Esta reserva, sobre todo o norte, estava para agotamento em 2027 e já entrou em declive. Ou seja, um declive prematuro. E depois espera que estas, as da parte sur, também empiecen entrar em declive porque neste momento está forzada a levar hacia o occidente e o sur do país. Então, em esse cenário aparecem os círculos verdes. Se prevê que parte da infraestrutura que temos em gasodutos poderia ser utilizada por a produção de biogás e alimentar biogás a esas redes. Então, dá a coincidencia de que os extremos de esas redes de gasodutos estão conectados a as zonas de maior produção agroindustrial do país. É a dizer, onde se tem a maior disponibilidade de fuentes potenciales de biogás. E esses círculos verdes nos mostram essas zonas. Sim? Com base nisso, o governo colombiano em uma aliança da Unidade Minero-Energética que, em colômbia, a denominamos UME e a Universidade Nacional de Colômbia, fez um estudos de fuentes potenciales de biogás. E aqui, digamos, estão consideradas as mais importantes. Quantas toneladas de residuos anualmente producimos de cada uma das fuentes. E em azul, quedam priorizadas as fuentes que se deveriam ou que seriam mais facilmente desenvolvidas nestas zonas que hemos marcado aqui ou que he marcado aqui com os círculos verdes. E corresponde, fundamentalmente, a a industria de produção de aves e produção de cerdos. Tenemos a industria da palma de aceite, a industria da destilheria de alcoholes e os residuos sólidos urbanos. Seriam as matrizes principais para producir biogás no país, sendo o biogás o combustível que acompanharia a transição do gás natural, definitivamente. Con base nesse potencial, o que se pode estabelecer fundamentalmente é o seguinte, que com as fuentes priorizadas se pode lograr uma produção anual de 11.700 terajulios por ano. Isso significa que o biogás é capaz de satisfacer o 6% dos usos de gás natural que atualmente tem o país. Isso pode ser interessante se pensamos que as reservas estão decayendo ou a disponibilidade de gás natural está decayendo a um ritmo de 4% ou 5%. Então, aí explicamos um pouco o interesse e importância que vai ter essa bioenergia na transição energética colombiana. E, depois, aqui é um exercício diria mais que todo académico de que pasaria se esse total de biogás técnico valorizable técnicamente se dedicara a um uso específico. Então, por exemplo, encontraríamos que se utilizáramos a totalidade do biogás para satisfacer as necessidades energéticas do sector industrial abasteceríamos o 10% do que atualmente se abastece com gás natural. E, se miramos o sector transporte seria o 40% para fins de explicación. E, depois, aqui faz falta muito mais estudos porque a pergunta a responder sobre todo nesta distribuição geográfica tan amplia que tem a Colombia e com cordilleras, etc. e onde há perdidas significativas por exemplo, de electricidade, biogás para que? biogás para calentamento ou biogás para electricidade? Então, essa é uma reflexão inicial muito importante que tem que ter em conta. Sin embargo, há um tema que é importante e eu não posso deixar passar de lado porque é um tema de trabalho permanente. e é porque en o desenvolvimento dessas fontes não se incluiu ou não se escolheu prioritariamente o tema das águas residuales ou o biogás que pode estar asociado á águas residuales quando é um tema tão importante. E a razão qual é? A razão é que Colombia, o sistema de saneamento, ha venido evolucionando á sistemas aeróbicos. En este momento, o país, eu diria que trata mais do 55% ou 60% de seus fluentes com sistemas aeróbicos, o qual significa que o tratamento de águas residuales está subindo o consumo energético ou é um consumidor neto de energia no país. Sin embargo, Colombia, originalmente foi um país que utilizou o saneamento anaeróbico e que também tem um potencial importante em plantas de tratamento de águas residuales ou de egotos, como dizem em Brasil, que são de tipo combinado, ou seja, que têm um tratamento primário anaeróbico e que podem ter um tratamento aeróbico de tipo secundário, em cujo caso, o biogás permite cerrar o balance energético de estas unidades de tratamento, pero, además, tem a seguinte connotación e é que, además de hacer o cierre energético, estimula, de alguma maneira, alguns excedentes que podem ser muito importantes para mitigar alguns dos impactos ambientais que estão associados ao manejo de lodos. Fundamentalmente, tratar de promover a recuperação de nutrientes e, muito específicamente, fósforo de os lodos. Por quê? Porque o fósforo é um recurso crítico neste momento para o sostenimento das práticas agrícolas, ou seja, para o sostenimento da bioeconomia, e resulta que Colombia, como a grande maioria dos países, é dependente de fósforo e não tem uma produção suficiente de esse mineral. Resulta que o fósforo não é somente em materia, é equivalente, mais ou menos, a 14 megavatios hora por tonelada de fósforo que se invierte para ter esse fósforo em nossos alimentos, em nossos fertilizantes, e que finalmente terminam vertidos nos sistemas de tratamento que não estimula nenhuma recuperação de este nutriente tan valioso. En cuyo caso, a reflexão importante é que os sistemas que não somente estimula a recuperação de biogás, mas também a recuperação de nutrientes, não somente vão ser sistemas de bioeconomia, mas sistemas de bioeconomia circular. Então, já para cerrar minha apresentação, tenho algumas observações preliminares, em termos generales, neste tipo de apresentação, não me gosto de concluir, porque é quase impossível concluir, mas se podem fazer algumas pequenas observações. E o primeiro, é que cada país, de acordo com suas necessidades, vai definir uma estratégia muito particular de bioeconomia, e que cada país incluirá aquelas, aqueles sectores que considere conveniente para medir o crescimento do seu sector bioeconômico. Que também vamos a ter muitas diferenças metodológicas para valorar a economia, ou a bioeconomia, melhor dito, e mirar as contribuições a a sostenibilidade circular em diferentes escalas, tanto escalas macroeconômicas, como em cadenas de suministro específicas de certos bioproductos. A outra tendência é que, nos países de economia emergente, a participação da bioenergia vai ser determinante. Ou seja, nós ainda estamos, eu diria, muito longe de que produtos de especialidade cheguem a ser o núcleo central da nossa economia e a bioenergia, sobretudo, em um momento de transição energética com o agotamento dos recursos fósiles vai ser determinante para nossos países. E finalmente, dar-lhe um valor estratégico de certas fontes e certos processos para a produção de biogás. E eu não diria, somente por o que acabo de dizer, de que é um sistema bioenergético que contribuiu, em muitos casos, a a circularidade de materiales, mas também porque, desde o ponto de vista tecnológico, ofrece uma possível apertura ou uma transição ao biohidrógeno. É um recurso energético mais eficiente para que o mesmo metano e que permitiria melhorar a eficiência do uso da energia deste tipo de fontes. Então, essas eu diria que são minhas reflexões sobre esta contribuição que acabo de fazer. E, pois, deixo aberta a discussão para quando estabelezcamos o panel com os demais membros deste foro. Então, cierro minha apresentação dizendo-lhes de novo muitas graças e, pois, nos vemos em alguns momentos no posto. Muito graças. Agradecemos o senhor Alexander Meneses da Universidade Autônoma de Bucaramanga por sua apresentação.